E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo de produção da semana, olha só, somente produção com fio 4, produção com o maçala e o fio cru. Por quê? Porque aqui é a produção da semana de 6 dias, né? Que eu consegui tá produzindo aqui pra tá mostrando pra vocês o que eu já consegui adiantar do nosso trabalho. Aqui, pessoal, ó, eu já fiz aqui um estudo sobre a capa, quantos squares, depois de já alguns prontos, quantos squares eu preciso produzir. Então, eu consegui produzir já aqui bastante, ó. Eu já vou aproveitar que ele tá aqui dobradinho e eu já vou pesar logo pra gente ter uma noção do quanto que eu já consegui produzir. De quanto eu já gastei de material. Depois eu vou abrir e vou mostrar pra vocês direitinho. Olha só, vamos lá, vou dobrando aqui, vou colocando e depois eu vou mostrar pra vocês quanto eu já produzi, quantos squares e quais squares ainda faltam. Eu acredito que a próxima semana eu já, na produção da semana, eu já possa tá trazendo a capa pronta, ó. Já aqui, ó, aqui tem 1,200 gramas, não dá mais pra mim colocar, eu vou fazer esse aqui, 1,208. E vou tirar esse 1,208 gramas e vou colocar aqui as outras pra mim ver quantas eu consegui produzir nessa semana. Foi uma semana árdua, muito trabalho pra fazer. Vocês não imaginam o quanto de sacrifício que tá pra mim fazer essa capa. Primeiro eu vou fazer a grande, depois eu resolvi fazer primeiro uma, depois a outra. É 1,208 gramas mais 1,145 gramas. Vamos fazer agora a soma aqui, ó. 8,5,13. 5,2 e 2. Então, temos aqui, 2,253 gramas produzida nessa semana com esses squares aqui. Vamos lá. Esse square aqui, eu já mostrei pra vocês no vlog. Mostrei os squares que eu produzi, ó. Que foi, esses daqui eu produzi uma quantidade de 6 squares. Que é esse daqui com a flor, ó. Com a flor. Mas, eu produzi também 2 squares maiores. Que é o square que é da perna do sofá. Que é esse aqui, ó. Com 20 carreiras do fio maçala. Que é aqui, ó. Começa com 1, depois vai 2, depois vai 3, depois 4, depois 5. E fica na metade de 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica nessa metade aqui e para aqui. Para aqui, aí a gente para nessa carreira do meio, ó. E agora aqui, eu venho finalizando com essa carreira de pontos todo fechado. Parece um pouco complicado esse square, ó. Mas, não é. Depois que você faz o primeiro, você consegue ir seguindo. Porque um puxa o outro, como a gente costuma dizer. Tem muitos acabamentos ainda, ó. Para ser feito. Não fiz ainda esses acabamentos dos squares. Que eu provavelmente, eu só vou fazer quando eu finalizar a peça. Vai ser uma peça muito pesada. Porque aqui, ó. Eu tenho os dois maiores. Que é esses dois aqui de... De... De 20 carreiras. Que esse daqui, deixa eu medir para mim. Ver quantos centímetros tem um dele, ó. Deixa eu abri-lo aqui direitinho e eu faço a medida aqui. Ele tá com 60 centímetros. 10 centímetros a mais do que o normal. Que o normal, eu tenho aqui eles... Para mim fazer, é... Tenho ele normal com 50 centímetros. Então, produzir dois. Veio aqui, ó. Produzir mais um. Esse aqui é o menor. Um. Dois. Dois. Três. E quatro. Quatro desse. Mais seis. Dez. Doze. Doze squares grande. Doze squares que eu já consegui produzir. Juntando com esses daqui das flores, ó. Eu consegui produzir seis desse. E aí, pessoal. Eu vou... Agora, eu vou pegar aqui a caneta. Aproveitar que eu tô com a caneta aqui. E vou... Contar com vocês os squares que eu vou precisar. Os squares grandes, fora os menores. Aqui é um caderno de anotação. De anotações. Ó. Eu vou precisar de três quadrados de 50 centímetros, uma quantidade de cinco vezes. Aqui, ó. Um, dois, três. Deixa eu ver aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco vezes. Eu vou precisar de três aqui, ó. Três com flores. E três com flores. E esses outros aqui são lisos. Então, só aqui eu tenho, ó. Seis com flores, que eu já fiz. Mais, é... Nove sem flores. Pra aqui. Esses dois são para o braço, a parte de cima do sofá, ó. O braço. Aí, aqui nesse canto, pra as costas, eu vou ter um square grande. E aqui, ó. Na lateral, eu vou ter outro square grande. Então, de cada lado aqui, ó. Esse square, eu vou ter dois. E dois, quatro. Quatro. Mais nove. Então, eu vou ter treze square livre. Que é os square liso. Liso. Eu vou ter dois squares grande. Que é esses da perna do sofá. E eu vou ter mais seis squares com flores. Então, assim, eu... É essa quantidade de squares que eu vou precisar, pessoal. Fora os pequenos. Que quando eu tiver finalizando essa parte da produção, eu vou tá fazendo os pequenos também. Que aqui, ó. Na perna do sofá, eu vou precisar de três pequenos. De um lado e do outro, que vai dar nove. Vou precisar um aqui na lateral. Só eu, depois que eu finalizar, eu vou mostrar direitinho pra vocês. Mas, mais ou menos isso aqui. Então, eu já fiz esse daqui, ó. Que é os seis squares. Os dois grandes, eu também já fiz. E já fiz seis desses daqui. Não é isso? Eu já fiz seis desses aqui. Então, eu... Se eu fiz seis, são treze. Então, eu vou fazer ainda mais sete. Então, durante a semana, provavelmente, eu vou tá conseguindo da próxima semana. Vou tá finalizando a primeira capa do sofá. E aí, eu vou tá trazendo todos os detalhes direitinho pra vocês. Mostrando desde a união. Mostrando os motivos menores que a gente vai fazer durante a semana. Então, esse é a minha produção da semana. Somente squares. Agora, estou trabalhando muito com isso aqui. Fiz as bases. Algumas bases. Assim, não foi, digamos, o dia todo que eu peguei pra fazer. Peguei ali um momento pra me fazer as bases. Porque eu tinha que mostrar pra vocês. Que é um projeto, né? Um projeto de tirar um dia na semana. Mas, mesmo que eu tirei, eu ainda dei uma pegadinha aqui na parte dessas capas. Porque eu tô realmente pegada muito forte com elas. Então, vou trabalhar e tô aqui, ansiosa já pra ver pronta. Mas, a gente tem que se segurar, né? Uma peça grande, a gente sabe que a gente vai trabalhar bastante. E não é de uma noite pro dia que a gente consegue fazer elas. Então, esse é um projeto da capa grande. Para a capa pequena, o que vai diminuir aqui, somente são... Para a capa pequena, vai diminuir o seguinte. Vamos lá. Aqui, em vez de seis, vai ser quatro squares com flores. Os dois grandes vai continuar. E aqui, em vez de ser... Treze squares, vai ser o quê? Onze? Onze ou dez. Eu acho que são dez. É porque eu ainda não fiz a conta exatamente como vai ser. Mas, eu acredito que seja três a menos. Então, serão dez squares liso para a capa pequena. Dez lisos. Os dois grandes. E os seis squares... E os quatro squares com flores. Então, esse vai ser o projeto para a pequena. Estou quase indo na grande e na pequena eu vou estar já mostrando para vocês. Provavelmente, na próxima semana, essa capa já pronta. Pelo menos a grande, né? Porque a pequena eu ainda vou trabalhar mais um pouco. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje é essa linda produção da semana. Produzi bastante. Explicando para vocês aqui os motivos de estar produzindo só essa peça. Então, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!